Quase tudo pronto para o sexto páreo do programa, grande prêmio Frederico Lundgren. Versão 2018, prova de clube 3, 1600 metros, grama leve Brasil, Rio de Janeiro e Pófilo da Gávea. Tudo pronto para a partida. Foi dada a partida para o sexto páreo do programa. Grande prêmio Frederico Lundgren. Vai tomar a ponta, Jetlag, libera a cabeça levantada para Garba Tóxico por dentro, correndo na segunda colocação. Corro inteiro, jogou por dentro em terceiro, com livre a tanque, correndo na cabeça em quarto. Na oitava colocação, vai Turquish, enforça a correm em penúltiplo. De uma colocação para Gol, na certa e na ponta, Jetlag aponteando. Ele mantém um correnteiro, vem com Marcelo, ao meio do dorso. Mantém uma curva andada para Garba Tóxico, Wagner Bord, correndo em segundo. Na grande curva, 2 e 3, Leviatão com Carlos Lavô, correndo em terceiro. Meio corvo, Olympic Impact com Valdo Vídeo Bland, correndo em quarto. Aqui por dentro, Joey Gold com Marcelo Gonçalves, correndo na cabeça em quinto. A cabeça, Garenson, com Leandro Henrique, correndo em sexto. Petit, pata, ponto do Cevário, com WSG 12, correndo em sétimo. Enforço com Valgineu Gil, correndo em oitavo. Branco, Mangas Azul, de Boa Encarnada, Fazenda, Mondese, Turquish, com a Correia, na ponta, última colocação. Último corre, gol na certa, do Grenoble, com a Gafir, nós vamos aproximando da curva de chegada. Gol na certa, botou do lado, Jetlag, vão brigando cabeça por cabeça, contorna a curva de chegada. Aqui entra o pedaço da final do grande prêmio, Frederic Lundgren, versando 2018. Garbo Tox, adomino aqui por fora, saca a cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Jetlag em segundo. Leviathan, correndo em terceiro, com Joey Gold, correndo em quarto, na ponta, Garbo Tox, um de luta, vantagem. Lá, avança por fora, Leviathan, Leviathan, avança por fora, Jetlag em terceiro. Joey Gold, correndo em quarto, gol na certa, e o Turquish progredindo por fora. Avança vem tentar a primeira colocação, Leviathan, Leviathan, já botou do lado, Garbo Tox, Garbo Tox por dentro. Leviathan, por fora, Leviathan, saca o capítulo, vantagem, pescou outra vantagem, Garbo Tox, correndo em segundo, gol na certa, vem voando junto com o Turquish, vão brigar pela terceira, Leviathan, tira um correnteiro, cruza uma faixa, Leviathan, Garbo Tox, gol na certa, Andre, Turquish e Garbo Tox, Jetlag e Joey Gold, o Lamp Tampak, Petit Patapão na ponta de uma colocação até a última enforcer. Vitória de Leviathan, quatro atuações e três vitórias, hein? Vitória de Leviathan... Vitória de Leviathan...